Olá meus amigos, eu sou Marcelo Gonçalves, final da tarde de sexta-feira, dia 20 de outubro de 2017 eu começo essa gravação às 7 horas da noite é o tipo do programa que a gente nem gostaria de fazer, a bem da verdade, nem gostaria de fazer eu até fiz aqui alguns apontamentos para não esquecer de nada para não deixar de falar nada do que eu considero importante para esse programa eu gosto de falar sobre carros, falar sobre vendas, falar sobre melhorias, sobre performance porque a gente antes de mais nada é apaixonado pelo automóvel gosta de carro, trabalha com isso porque gosta diferente de muita gente, ou mesmo a gente quando trabalha com alguma coisa que não gosta simplesmente porque precisa pagar as contas eu quero mandar um abraço para todos os meus amigos, os amigos presenciais, os amigos virtuais que a gente faz ao longo da caminhada eu tenho muito orgulho da companhia de todos vocês, muito orgulho deixa eu arrumar isso aqui que está meio bagunçado eu começo os vídeos aliás é até um bom primeiro tema dos temas que eu fiz aqui que eu listei, para não correr o risco de esquecer porque às vezes, como eu gravo os programas meio que de improviso pode acontecer da gente esquecer de algo então hoje aqui a gente veio para o nosso espaço gourmet da casa eu já gravei um vídeo nessa área o áudio talvez não seja exatamente o melhor faz parte eu quero começar o programa falando sobre escolhas lembrando sempre que ninguém ninguém na vida é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada e ao contrário do que a lei sugere nem mesmo a lei obriga ninguém a fazer ou deixar de fazer nada o que a lei faz é impor sanções nem se você fizer o que não era para fazer ou não fizer aquilo que tinha obrigação de fazer só isso ninguém é obrigado a nada nessa vida então quando alguém escolhe entrar no espaço da MJG Consultoria no Youtube para assistir um vídeo nosso a gente acredita, espera que seja uma pessoa que venha agregar é um espaço de opinião crítica e qualificada então eu canso de dizer certas coisas aqui desde o começo desse canal e algumas pessoas talvez pela sua afobação pela sua preguiça de realizar uma leitura pela sua má vontade em tudo aquilo que é conhecimento porque nós vivemos um país onde as pessoas em geral são extremamente preguiçosas e não querem ter conhecimento sobre nada as pessoas querem simplesmente tirar proveito das coisas então cria-se aquele estado de coitadismo onde a pessoa não quer qualquer tipo de contrariedade aliás é muito engraçado porque outro dia zapeando uma coisa que eu faço raramente zapeando os canais da minha televisão estava passando uma propaganda de uma cerveja do grupo Ambev falando que você receber opiniões contrárias é normal, é legal e deveria ser praticado por todo mundo eu acho incrível a demagogia desses picaretas porque Ambev durante toda a sua história sempre que ela se sentiu prejudicada por alguma coisa por uma opinião concorrente por uma opinião diferente ela procurou o Conar ela procurou a Justiça e agora vem com esse tipo de cara de pau é como a Chevrolet quando a Chevrolet grava comerciais falando sobre segurança e vende no Brasil um carro que anota zero em segurança no caso específico do Onix esse é o país da cara de pau do coitadismo de gente ordinária infelizmente tem muita gente boa é o nosso país para o bem e para o mal é o nosso país mas a gente observa tudo isso daí então eu já ouvi aqui eu já li melhor dizendo as neiras sobre o fato dos nossos programas eu estou fazendo os apontamentos aqui sobre os nossos programas serem demorados algumas pessoas acho que do alto dos seus múltiplos afazeres por isso que estão na internet vendo os vídeos elas estão incomodadas porque alguns vídeos são demorados é assim na minha vida inteira enquanto professor enquanto consultor enquanto preparador de pessoas para o mercado de trabalho eu sempre adotei uma postura e uma linguagem professoral então a gente muitas vezes dá aulas dá palestras para grupos para pessoas que querem aprender alguma coisa e eu trago esse tipo de conhecimento para cá eu trago esse costume profissional para cá então quando eu adoto a minha maneira que para alguns pode até ser prolixa e aliás data vênia os amigos que me perdoem algumas expressões verborrágicas que eu posso vir a usar nesse programa mas eu estou um pouco me lixando para aqueles que não gostam porque tem muita gente que gosta amigo carlo o canal vai muitíssimo bem obrigado aquele que acha que o programa é longo ele tem a possibilidade dentro do youtube de assistir uma parte e depois assistir o restante e ele tem a opção sagrada e democrática e eu vou falar sobre isso na sequência de não assistir os programas do marcelo porque ele sabe que o marcelo tem uma postura professoral e gosta de explicar as coisas como dizia aquele personagem de programa humorístico nos mínimos detalhes aquele que não concorda tem n outras alternativas na internet inclusive canais que falam bem de todas as montadoras que fazem vídeos tão ou mais longos que os meus porém não ferem nenhum tipo de suscetibilidade falando bem de todo mundo é lá que essas pessoas devem ficar e não aqui no canal do MJG cujo único compromisso é com o cliente é com o inscrito inteligente e com a qualidade com a verdade esses continuarão sendo sempre os meus compromissos na vida e nada mais então quando alguém também pergunta sobre democracia um sujeito que foi prontamente bloqueado ontem um desses fakes porque na internet veja só na internet o indivíduo cria um fake cria um perfil sem rosto sem nome sem nada e vem para o canal do youtube alheio falar sobre democracia o que a gente precisa lembrar esses idiotas e esses imbecis isso aqui não é nem nunca foi uma democracia e eu nunca posicionei para ninguém que o meu canal seria democrático meu canal ao contrário ele é extremamente extremamente rigoroso com comentários todos os comentários passam pela minha moderação antes de ir para o ar 90 95% vão para o ar o resto vai para o lixo aquele que está muito exaltado vai bloqueado e essa informação eu dei em janeiro quando eu publiquei um vídeo que era o estatuto as normas de conduta no canal do MJG quem entra não concorda e quer discutir está perdendo tempo e não vai conseguir nada nesse espaço ok então eu tenho aqui gente muito boa gente muito qualificada gente muito inteligente gente muito querida eu vou citar no programa de hoje peço licença para um amigo que também é meu colega é professor lá na cidade na querida cidade de Goiânia o Vinícius Rezende Barreto já me mandou dezenas de sugestões de pautas extremamente valiosas eu quero mandar um abraço para o meu amigo Vinícius dizer que dentro do possível eu vou atendê-lo às vezes falta tempo para esse consultor que bom e que ruim porque eu amo fazer isso aqui mas se eu não dou às vezes a resposta para um querido para um inscrito maravilhoso que colabora com o meu canal que só vem com palavras gentis eu não tenho que atender aqui no canal ninguém em particular principalmente quem é fã de marca então eu não gosto de mandar recado eu não dou recadinho paralelo então houve uma pessoa aí que já vem participando há um tempo do canal e mandou algumas perguntas que circunstancialmente não havia tempo para respondê-lo da maneira devida embora manifestou muitas vezes uma defesa inveterada de marcas aqui não há espaço para fãs de marca vocês todos precisam entender que este canal não é um espaço onde há boas-vindas para fãs de marca e essa pessoa hoje manifestou aí perguntou se havia sido bloqueada porque as perguntas não estavam sendo respondidas gente eu tenho centenas de perguntas para responder e coisas maravilhosas aqui para o canal que vão enriquecer o nosso conteúdo vão gerar acesso consequentemente eu vou ganhar com isso de todas as formas e eu não consegui tempo de desenvolver agora eu não sou consultor apenas para lembrar eu não atendo a nenhuma das montadoras instaladas no Brasil por vários motivos pela maneira objetiva como eu tenho pelo lugar onde eu resido e de repente muita gente ainda não conheça isso faz parte a gente faz um trabalho que gradativamente frutifica e tem gente que não gosta de ouvir a verdade eu não sou consultor de montadora nenhuma então eu não tenho obrigação eu não me coloco na obrigação o calor é monumental não me coloco na obrigação de ficar aqui respondendo antecipando com relação a N outros assuntos que eu tenho aqui no canal do MJG quem está muito preocupado quem é torcedor da marca ABC quem quiser esse tipo de coisa se pagar o serviço de consultoria como muita gente paga e aí eu agradeço mando um abraço a todos os meus clientes presenciais e virtuais aí a pessoa vai receber o atendimento no ritmo mais acelerado porque isso aqui é uma empresa isso aqui é um trabalho agora o canal da MJG a gente tem que atender a inúmeras situações então eu coloco aqui toda quinzena um programa falando por exemplo sobre os carros mais vendidos e é algo que eu já me coloquei na obrigação de fazer muitas vezes eu estou assoberbado de trabalho ainda assim eu reservo um espaço vocês viram que eu dei uma reduzida a gente fazia a análise dos 50 mais vendidos aí a gente reduziu para os 30 e alguns modelos específicos agora nós estamos abordando os 20 apenas porque a gente reduziu porque está faltando tempo então não é para ficar atendendo fã apaixonado de marca que eu criei esse canal não é para ficar atendendo pessoas que querem querem acreditar e querem se basear na opinião de um profissional para justificar que o carro que escolheram não é esse tipo de trabalho que eu faço aqui quem quiser esse tipo de coisa quem quiser uma análise específica sobre um determinado modelo ou marca com muita pressa deve pagar o serviço de consultoria como dezenas de pessoas têm feito a gente não tem outro caminho a não ser esse alguns alguns indivíduos que já passaram de passagem por esse canal reiteram algo que eu digo desde que eu inventei a minha participação na internet e já se vão quase duas décadas que a internet infelizmente é um balaio de gato a internet é um lugar onde pessoas recalcadas frustradas que não tem vida social sexual encontram no obscurantismo encontram nesse meio onde ninguém tem certeza de nada um espaço para se realizarem na vida mas não é comigo que esse tipo de pessoa vai conseguir espaço o indivíduo que chega aqui com a intenção de tumultuar é bloqueado imediatamente e se isso representa satisfação pessoal social sexual para alguém que procure um terapeuta para que possa resolver os seus problemas um dos nossos queridos assinantes se não me engano foi o Ivan um abraço para você Ivan fez um comentário sobre as neiras que ele leu de uma pessoa leu ou então assistiu de uma pessoa fanática de marca quando foi divulgado o crash TS de um desses carros populares carros de entrada no Brasil e cara se eu disponibilizasse aqui se eu permitisse que o canal da MJG se tornasse o balaio de gato que algumas outras coisas são os senhores ficariam em estado de choque apenas para ilustrar algumas debilidades algumas imbecilidades que eu li e que evidentemente já foram apagadas nos dias mais recentes um imbecil jacudo jacudo porque isso é uma expressão pejorativa que eu criei para fanzinho de uma marca que quer cobrir o território nacional com carros populares com carros de qualidade incerta vende vende 200 300 carros por mês e tem meia dúzia de maluco na internet enchendo o saco dos outros um jacudo demente que quis comparar porque eu disse que a Jack era uma marca que não se estabeleceu no território nacional por conta do seu baixíssimo número de concessionários e ele quis vejam os senhores ele quis fazer um comparativo simplesmente com a Audi dizendo que então eu estava dizendo que a Audi não prestava porque tinha poucos concessionários no Brasil então você vê o grau da imbecilidade da frustração indivíduos que se escondem através de perfis falsos pessoas que vão passar por esse mundo não vão alterar positivamente nada para a humanidade apenas para para que os colegas e para que os amigos os inscritos os assinantes e os clientes que me assistem a Audi hoje no Brasil tem 51 concessionários pontos de venda a Audi mundialmente é conhecida por ser uma daquelas chamadas marcas premium alemãs existem três principais de volume Audi BMW e Mercedes é claro que existe por exemplo a Porsche mas a Porsche tem um número de vendas ainda muito menor então as três alemãs premium de volume para a gente deixar bem explicadinho se bem que cliente MJG inscrito do canal da MJG nem precisa desse tipo de desenho a Audi tem 51 concessionários para cobrir o território nacional a Jack Motors que é uma marca de origem chinesa portanto não tem junto ao consumidor brasileiro a visão nem de longe a visão da qualidade que a Audi por exemplo tem no Brasil quer cobrir o território nacional hoje com 21 concessionárias com carros populares com carros de um valor agregado menor e essa marca hoje está querendo cobrir o território nacional com 21 pontos de venda e 39 pontos onde o cliente aquele que já comprou o produto Jack pode fazer as suas revisões dentro do plano da garantia de fábrica nós podemos de alguma maneira comparar a Jack com a Audi eu creio que qualquer pessoa sensata entende sabe aquilo que foi falado um vídeo de 45 minutos agora por isso que a gente aqui não gosta de jogar pérolas aos porcos porque imbecil nunca vai entender então esse tipo de coisa é normal como por exemplo ontem eu li também um outro cidadão que veio aqui dizendo que os carros chineses tinham passado sim por crash testes na Europa veja só você esses carros tinham passado por testes de impacto na Europa e que nos testes europeus eles tinham sido muito bem sucedidos é aquela coisa que você ouve que você lê no caso você lê e lhe dá uma profunda tristeza de ser brasileiro de você entender que o mercado nacional é a merda que é esse vídeo tem um palavrão merda é palavrão o mercado nacional é a merda que é por causa desse tipo de gente então vamos lá as marcas estabelecidas no Brasil como nós não temos nenhuma fabricante genuinamente brasileira toda marca presente no Brasil é estrangeira seja lá qual for a origem se é norte-americana alemã italiana francesa chinesa japonesa coreana indiana não tem né mas todas essas marcas são estrangeiras e a gente percebe que no mercado brasileiro barra ou vírgula se você preferir latino-americano que é o espaço do globo coberto pelo latim NICAP e os testes realizados pelo latim NICAP nós vivemos numa região do planeta onde os carros tem uma qualidade muito inferior à qualidade dos carros vendidos na Europa outro dia outro dia um amigo MJG um inscrito do nosso canal ele fez um comentário sobre o Vectra C no Brasil que na verdade é o Astra H no mundo civilizado que é aquele Vectra GT e o último Vectra Sedan que teve que lá fora recebia o nome de Astra aí aqui o que eles fizeram com o Astra igual o Astra que a gente tem ele era um carro que vendia muito era um dos sucessos o que a Chevrolet fez depenou esse Astra continuou vendendo e pegou o Astra vendido pela Opel que até outro dia pertencia ainda a GM pegou o Astra europeu e trouxe pra cá com o nome de Vectra porque o nome Vectra no Brasil era muito forte e o carro vendeu bastante no Brasil até respondendo o nosso amigo que a gente gravou um vídeo que estranhamente foi perdido antes de ir pro ar nós sabemos que a imensa maioria dos carros vendidos no Brasil tem uma qualidade muito inferior qualidade estrutural qualidade material muito inferior àquela dos carros vendidos na Europa aí o sujeito quer defender a marca chinesa que ele gosta que ele recebe alguma coisa ou que ele simplesmente é um proprietário qualquer ele quer defender essa marca chinesa a todo custo aí ele quer pegar resultados de testes de impacto europeus e vir aqui falar pra mim que tenho quase 10 anos no mercado brasileiro de carros dizer que por causa disso esses carros vendidos no Brasil tem qualidade verdade não dá pra você discutir com esse tipo de pessoa não dá pra você discutir com esse tipo de pessoa então o que que eu respondi entre outras coisas está aberta oficialmente por mim a partir desse vídeo está aberta a temporada de bloqueios de indivíduos que querem vir aqui criar qualquer tipo de situação e conversa e a nossa tolerância diminuiu bastante a partir desse momento então se você pretende querer contra-argumentar uma coisa que você não sabe que você está falando de repente vai lhe satisfazer ser bloqueado de imediato aí o problema é seu não é meu a sua loucura você diz respeito por ela e não eu então agora se formos adotar esse critério a gente já deveria esculachar o Renault Kuid porque na Índia ele recebeu uma nota baixíssima foi um desastre o teste de impacto dele lá ele foi avaliado lá três vezes foi uma pior que a outra a Renault brasileira já alegou várias vezes que o Kuid vendido no Brasil recebeu significativos esforços e reforços estruturais a gente está esperando a próxima divulgação do Latina e NCAP torcendo torcendo sim para que esse carro seja de pelo menos aí três estrelas que é uma amostra que a marca levou mais a sério o consumidor brasileiro do que muitas outras marcas inclusive estabelecidas então é isso esse espaço é um espaço de opinião crítica opinião qualificada não é nem nunca foi uma democracia porque democracia para indivíduos sem rosto eu nunca vi que eu saiba para vivermos uma democracia estaremos todos em igualdade de condições eu sou o consultor que apresenta a minha cara apresenta a minha empresa apresenta os meus canais de comunicação para que qualquer um tenha acesso então não vai ser um perfilzinho de um banana qualquer um fake qualquer no facebook ou no youtube que vai ensinar para um consultor que tem 20 anos de experiência no mercado como que ele deve agir democraticamente com perfis de gente louca e picareta na internet isso definitivamente não vai acontecer meus amigos agradecendo mais uma vez o carinho da audiência o prestígio o respaldo que vocês dão a esse consultor que vem aqui falar a verdade posso não ser o dono da verdade de fato não sou comendo os meus erros mas acima de tudo não recebo faço questão sempre de dizer isso não recebo patrocininho de marca não vou viajar daqui e ali pago por marca nenhuma para vir aqui e ficar falando bem de todo mundo se isso incomoda alguém você se incomoda você vá para o canal da Gil Brandão você vá para o canal de outros aí que fazem defesa de tudo ou então aqueles malucos que só publicam notícia a favor da Volkswagen cada um faz do seu tempo aquilo que bem entende o nosso espaço o nosso tempo é para opinião crítica qualificada um debate saudável que enriquece que faz com que as pessoas aprendam e eu fico muito orgulhoso quando eu leio os amigos PCDs eu estou devendo vídeos para vocês estou devendo vídeos para vocês muito mais do que ficar aqui traçando estratégia para a marca chinesa truco de nada de graça na internet um grande abraço para os nossos amigos PCDs e eu quero ter o tempo suficiente para a gente poder falar sobre isso está um pouco difícil mas eu estou tentando otimizar as minhas atividades reservar mais tempo para vocês convido aqueles que concordam com essa proposta porque aqui não é Skol que eu quero opinião de gente diferente como se a Ambev quisesse opinião de gente diferente você que concorda comigo você que prestigia esse canal você acha que esse canal merece crescer continue assistindo continue aí falando do meu canal para os seus amigos conhecidos colegas de trabalho ajuda a gente a crescer ajuda a gente a ter cada vez mais espaço não é todo mundo que tem a coragem e escolhe o caminho mais difícil o mais fácil é fazer de amiguinho de todo mundo o mais fácil é fazer de legalzinho para todo mundo e na verdade ter os interesses escuros por trás nunca precisei desse tipo de estratégia não seria essa altura da minha vida que eu ia adotar porque o canal a consultoria a minha vida felizmente graças aos meus esforços e ao reconhecimento da minha clientela das pessoas que eu amo vai tudo muito bem obrigado a única coisa ruim aqui é que o calor nessa cidade é qualquer coisa espetacular ok meus amigos recado dado vídeo gravado começando o final de semana o happy hour vamos tomar uma vamos relaxar a cabeça que esse fim de semana eu estou esperando algumas grandes novidades a astrão está quase pronto e está ficando uma coisa absolutamente monumental no face eu vou começar a divulgar as fotos do estágio 2 estamos falando de aumento de taxa de compressão comando mais esportivo polia regulável mudança de combustível para um combustível que dá mais rendimento está pensando que é pouca brincadeira a brincadeira aqui a gente leva a sério um grande abraço aí para os meus amigos para o nosso reparador oficial vamos gravar vídeos aí mais para frente falando que foi feito no Astra já tenho aqui na mente os próximos projetos gente quem fica aqui quem tem qualidade só tem a ganhar um grande abraço em todos vamos começar esse fim de semana até a próxima queridos a gente se vê um grande abraço um grande abraço